ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência suspende os trabalhos por um minuto. Vai, presidente, na hora que eu ia... Presidente. Presidente, eu pedi a palavra pela ordem, pelo seguinte. O projeto que o governo insiste em pautar nessa comissão, insiste em, mais uma vez, praticar um ato de crueldade contra os servidores públicos, é algo assim inadmissível. E eu entendo, presidente, que a presença do relator aqui é fundamental. Porque como é que nós vamos fazer qualquer encaminhamento, como é que nós vamos fazer qualquer encaminhamento, qualquer apelo, sem que o relator possa ouvir os nossos apelos? Então, é óbvio que o processo de obstrução é um processo legítimo e cabe aos parlamentares que aqui querem fazer obstrução, como é o meu caso. Mas, para que isso ocorra, presidente, o mínimo é que o relator esteja presente. Por quê? Porque há apelos que nós estamos fazendo ao relator. Eu quero aqui, por exemplo, presidente, dizer que na sexta-feira, e essa aqui vai para o pessoal das Forças de Segurança Pública, mas de forma muito especial, aos colegas da Polícia Civil que aqui se encontram. Na sexta-feira, eu estou vendo ali o Sindep, o Sindepo Minas, ali na pessoa da doutora Caminho, na pessoa da Escrivã Raquel, que ali se faz presente, na sexta-feira, nós tivemos a chefia da Polícia Civil na prestação de contas na Comissão de Segurança Pública. E o deputado Zé Laviola, relator desse projeto aqui na CCJ, lá esteve, fazendo inúmeras dedicações de amores. Estou vendo ali o nosso colega Marcelo Horta, presidente do Sindep. Viu, doutora Camille? Falou que era apaixonado com a Polícia Civil, enalteceu a instituição. Eu preciso que ele esteja aqui para ouvir, porque eu disse para ele lá na comissão, eu disse para ele lá. Falei, olha, deputado, eu fico muito feliz em saber que o senhor ama tanto essa instituição. e quem sabe o amor que o senhor tem por essa instituição seja traduzido lá na relatoria do PL 2238, que é um presente de grego para os servidores da Polícia Civil, da Polícia Penal, sócio-educativo, para a educação, para a saúde, para todas as áreas dos servidores civis do nosso Estado. é um verdadeiro presente grego. Então, é por isso que eu falo, presidente, que é importante que o relator esteja aqui. E eu falava de vossa excelência, deputado Zé Laviola, da sua manifestação de carinho, de apreço e de amor pela instituição Polícia Civil, lá na Comissão de Segurança Pública, lá na quinta-feira passada. E eu disse à vossa excelência, assim que vossa excelência terminou a exposição de vossa excelência, eu presidi os trabalhos, eu disse, olha, eu espero, deputado Zé Laviola, que esse amor pela instituição Polícia Civil, esse carinho, esse respeito, seja traduzido em ações efetivas de vossa excelência, enquanto relator do PL 2238. Porque do jeito que ele está, o senhor vai ajudar é destruir não só a Polícia Civil, mas as outras áreas do serviço público, porque está impondo um dever de contribuição bem maior do que aquilo que é possível sustentar. Até porque as migalhas de 4.62 que a Assembleia aqui aprovou está longe de ser o aumento real de 298%, sendo desse aumento real de 151%. Então, presidente, é um apelo que a gente faz para que o nosso relator, e aqui a gente pode, por acordo, aqui na comissão, a gente pode retirar de pauta, a gente pode adiar a discussão da matéria, a gente pode fazer uma série de ações para que esse projeto não seja discutido, não seja votado e não seja distribuído avulso na data de hoje. Para vocês que estão aí fora, a intenção do governo é distribuir o projeto avulso para que impeça que nós, parlamentares, façamos um processo de construção mais longo, mais duradouro, até que o coro da comissão, ele venha cair. Então, o apelo que nós fazemos, presidente, é nesse sentido. Vamos retirar o projeto da pauta? Me parece que o primeiro requerimento é de retirada de pauta. Primeiro requerimento. Deve ter requerimento também de minha autoria, também, nesse sentido. É um apelo que nós fazemos, presidente. E, por fim, presidente, já encerro a minha fala. Eu quero, agora, de fato, ver, no parecer do deputado Zé Laviola, a expressão de todo o carinho, de todo o amor que ele se manifestou para a instituição polícia civil na quinta-feira passada. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz Ferqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas. Boa tarde bem especial aos servidores que organizados estão aqui, mais uma vez, na luta pelo IPSENG. presidente. Presidente, lei estadual 14.014, de 23 de dezembro de 1999, que criou o Conselho Deliberativo do IPSENG, e aí o conceito do Conselho Deliberativo do IPSENG é um órgão de deliberação e de orientação superior, integrante da estrutura do Instituto, que tem por finalidade o estabelecimento de diretrizes e normas gerais de organização, operação, atuação e administração sobre diversas unidades administrativas da autarquia, tem como competência deliberar sobre a política de concessão de benefícios e serviços do Instituto, sobre as propostas para aperfeiçoar os instrumentos de atendimento aos segurados e dependentes, deliberar sobre a política de prestação de serviços e atendimento aos segurados e dependentes, deliberar sobre o encaminhamento de proposta de alíquota de contribuição do segurado e da entidade empregadora e tetos com base em estudo técnico atuariais, deliberar sobre propostas de regionalização de atendimento ao beneficiário, sobre diretrizes para a formulação de convênios com municípios e câmaras municipais e sobre o disciplinamento dos diversos níveis da estrutura administrativa do Instituto. O mesmo Conselho Deliberativo do Ipseng tem como função aprovar a proposta de plano de custeio com base em estudos técnico-atariais, aprovar a proposta de plano de carreira dos servidores e alterações, aprovar a proposta de gestão financeira e patrimonial, bem como relatório anual e prestação de contas de cada exercício, aprovar a tabela e tetos mensais para o pagamento de remuneração pro labore, aprovar propostas de medidas destinadas a promover a articulação entre o Instituto e diversas instituições e aprovar minuta de projeto de lei sobre reestruturação do Instituto. Observe, presidente, que a Lei Estadual 3.414, de 23 de dezembro de 1999, que cria o Conselho Deliberativo do Ipseng, determina que a competência do Ipseng é deliberar sobre o encaminhamento de proposta de alíquota de contribuição do segurado e da entidade empregadora e tetos com base em estudos técnico-atuariais, bem como aprovar minúcia de projeto de lei sobre reestruturação do Instituto. Minha questão de ordem, presidente, é que, ao verificar o projeto de lei 2.238, que está na pauta desta reunião da Comissão de Constituição e Justiça, essas informações não foram fornecidas. Não há nenhum documento que comprove a deliberação do Conselho Deliberativo do Ipseng que aprovou, que deliberou sobre o encaminhamento de alíquota de contribuição. Este projeto de lei trata de alíquota de contribuição e nem ata do Conselho Deliberativo que demonstre que a minuta deste projeto de lei que reestrutura o Instituto foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do Ipseng. Então, minha questão de ordem, presidente, eu solicito acesso a essas informações, sem as quais não há a menor condição da continuidade desta reunião e da tramitação do projeto de lei. Porque, se uma lei em vigor, que é a 13.414, determina que é competência do Conselho Deliberativo do Ipseng deliberar sobre proposta de alíquota de contribuição, também como os tetos com base em estudos técnico atuariais, determina que é função do Conselho aprovar a minuta de projeto de lei sobre a reestruturação do Instituto, sem essas informações não é possível dar continuidade na tramitação do projeto. Estou aqui desde as nove e cinco da manhã, questionei isso ao secretário de governo, que nada respondeu, como também questionei agora há pouco a secretária de Planejamento e Gestão no âmbito do Assembleia Fiscaliza. E, da mesma forma, eu não tive essas respostas. Então, sem essa comprovação, não há condições legais da continuidade da tramitação desse projeto de lei, presidente. a questão de ordem é no sentido de que isso seja resolvido para que dê continuidade, porque depois, aí vai do jogo da democracia, a gente vai votar, vai ganhar, vai perder, vai ter emenda, não vai ter, mudou o parecer, não mudou, faz parte do processo das comissões. Mas, para o projeto tramitar, é preciso que isso esteja atendido. E eu tenho questionado isso, já tem duas semanas, já encaminhei ao Tribunal de Contas, hoje, encaminhei ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais os mesmos questionamentos, porque há uma possibilidade de grave lesão ao patrimônio público e, portanto, alguém precisa responder. Como Comissão de Constituição e Justiça vai dar parecer pela juridicidade, legalidade, constitucionalidade da matéria, o lugar mais adequado para que eu apresente essa solicitação é nesta comissão. Se nós tivermos condições de pegar o projeto de lei, se alguém puder me ajudar para que eu possa demonstrar que o que eu estou falando... Vamos tentar aqui. Está com duas pastinhas, várias pastinhas, quem sabe chegou alguma coisa. Aqui tem a mensagem 125 de 2024, que tem o PL 2.238. Então, vamos ver aqui o PL. Tem a mensagem 125, que tem... duas... Que tem uma folha, gente. Mensagem do governo governador, presidente, tem uma folha, que é essa daqui. Aí, depois, vem o projeto de lei, que é o 2.238, que dispõe sobre a prestação de assistência à saúde pelo IPSENG e das outras providências. Depois que termina o projeto de lei, tem um anexo sobre imóveis, que tem aqui a relação dos seis imóveis. E, depois, nós já temos a folha, o espelho da relatoria, que foi designada para o deputado, não sei se vocês conseguem me acompanhar aqui, Zela Viola. Depois do espelho que designa a relatoria, o projeto acabou. Porque a próxima pasta que está aqui é um projeto... Está anexado um projeto, o 2.593, está anexado, depois, outro projeto, 2.952, e, depois, está anexado o projeto 3.679, de 2022, todos de autoria de deputados. Ou seja, o que eu estou apresentando não está sanado com esses três projetos anexados. Repito, presidente, o projeto de lei carece dessa informação técnica determinada pela Lei Estadual 13.414. O governo do Estado quer revogar essa lei, mas ela só vai estar revogada depois de todo o processo legislativo aprovado em dois turnos na casa e sancionado pelo governador, o que ainda não aconteceu. Então, se essa lei, conforme eu acabei de dizer, 13.414, ela não está revogada, ela precisa ser cumprida. E a casa legislativa não pode ignorar uma lei estadual e dar sequência à tramitação de um projeto que não cumpriu os requisitos legais. Então, eu tenho abordado esse assunto já tem tempo. Semana passada, eu provoquei o Tribunal de Contas do Estado, essa semana, provoquei o Ministério Público na promotoria da defesa do patrimônio público, porque nós precisamos dessas informações técnicas. Quais são? para finalizar, presidente, a comprovação de que o Conselho deliberou pelo encaminhamento da proposta de alíquota de contribuição do segurado, porque o projeto trata sobre isso, e de que o Conselho Deliberativo do Ipseng aprovou a minuta de projeto de lei sobre a reestruturação do Instituto. Então, essa é a minha questão de ordem, presidente, que eu gostaria que fosse resolvida antes de nós darmos sequência aos próximos passos da tramitação do projeto de lei aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Eu sei, eu sei, eu sei. Deputada Beatriz, vamos lá, eu vou respondê-la à questão de ordem, fazendo algumas ponderações, e veja bem, não é fazer nenhum juiz de valor sobre o mérito de suas considerações, que eu entendo que são válidas, pertinentes, inclusive muito importantes para que a gente possa avançar ainda mais sobre essa matéria. Mas são dois pontos distintos. O primeiro ponto diz respeito a documentos, que são documentos importantes para o embasamento de uma análise técnica de um projeto dessa natureza. O cálculo atuarial, um estudo específico sobre a questão do impacto no Instituto, ao longo dos últimos anos, o que isso realmente vem acarretando, o déficit do Instituto. E isso é o que eu tenho alegado aqui várias vezes, e muitas das vezes nós não somos muito bem compreendidos, no sentido de que o diálogo, de que a gente poder avançar e aprofundar em determinados temas, nos deixa tanto mais confortáveis na votação e na apreciação da matéria, como também permite que a gente possa ter decisões aqui lastreadas em documentos técnicos, em matéria que diz respeito, principalmente, em questões financeiras, impactos, números, alíquotas e tudo mais. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a legislação brasileira, em determinadas matérias, ela condiciona que determinados documentos são condicionantes para a apreciação da matéria. E não é o caso, respondendo à questão de ordem, para essa natureza que o governador do Estado é parte legítima e competente para a iniciativa legislativa da matéria, e o poder legislativo, da mesma forma, também tem a sua autonomia para avançar na matéria dessa natureza. Estou dizendo o seguinte, não há condicionamento legal em relação ao que foi apontado, porque, inclusive, o artigo, eu prestei muita atenção na leitura que a V. Exª fez, ele fala das competências do Conselho Deliberativo, e, realmente, o Conselho Deliberativo tem aquelas competências, mas, em momento algum, atribui ou qualquer vínculo, ou mesmo em legislação diferente dessa que foi apresentada, qualquer vínculo para que a gente não possa avançar, como é o caso, por exemplo, em determinadas matérias que geram aumento de despesas que têm que estar obrigatoriamente acompanhado do impacto financeiro e orçamentário, mas aí há, sim, uma lei específica, que é a lei de responsabilidade fiscal, que vincula, se não tiver aquele documento, nós não podemos avançar na matéria. Então, não é o caso, está respondida a questão de ordem, nós não temos nenhum vício legal nesse sentido. Pode suspender por alguns minutos para entendimentos? Por favor. Perfeitamente. Atendendo a deputada Beatriz Serqueira, a presidência suspende por um minuto para entendimento. De lei, 2.238 de 2024, primeiro turno, dispõe sobre a prestação de assistência à saúde pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. De autoria do governador do Estado, relatoria, deputado Zela Viola, aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Sr. Presidente, eu solicito a distribuição em avulso. É regimental, determina a distribuição de avulsos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência... Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. É só para explicar, presidente, que a distribuição em avulso significa que o relator disponibilizou o parecer que não será votado mais nessa reunião e que está na pauta de votação da próxima reunião que já está convocada amanhã às 9h30 para a continuidade da discussão e votação ou não a depender do processo. É só para esclarecer. Obrigada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada.